O Cucu Seguo O Cucu Seguo O Cucu Seguo Você pode vir de mim? Não é? Não é? Como a vida de mim? Como ela virou? Como é isso? Como ela virou? Como ela virou? Como é isso? Boa. Pode dar sim? Como ele tá? Boa! Como você vai vir a sua vida? Ela vai vir, covid. Não, 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 não. Ah, tá bom? Você falou assim, eu tenho certeza que a gente tem uma mulher aqui, Oh, minha mulher. Meu pai, você sabe. Não, vamos lá. Um, vamos lá. O que é você? Vamos lá. Quer dizer aqui. Vamos lá, você quer dizer? عم, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para começar a gente, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu estou ouvindo aqui, Maserovi. Obrigado, Adriana. O que vocês estão a fazer? Eu comecei aqui, eu acabei de criar uma escola pra episcola. Eu tenho ela nunca mais. Eu não sou, eu vou criar uma escola em São Paulo, eu vou começar. Nós somos nós, nós somos nós. Nós somos nós. Eu falo... Vocês estão trabalhando? Eu falo assim? Eu falo assim? Eu falo assim, é que eu falo? Eu falo assim? Eu falo assim, mas eu falo assim. Eu falo assim a uma outra coisa. Eu falo assim, mas não vou fazer isso então. Ohgartyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay E aí Não, 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 não. Eu não vou dar aida e a dinhas. Eu não vou dar aida mas muito podendo fazer isso. Ainda me perguntar o que eu posso fazer. E eu não vou dar aida. Não vai, não vai. Não vai, eu não vou dar aida. Eu vou dar aida aqui. Eu não vou dar aida agora. Eu não vou dar aida para você fazer isso de errado. Eu não vou dar aida para você. Aida para você. Comente que você me envolveu Que isso aqui. Sim, turns um anuja diferente. Deixa eu ver aonde outra. Vai para que se não recepasse. Você vai lá? Você vai lá? Lága por aqui é a espécie. Você vai lá? Você vai lá? Só se liga. Aham! Você vai lá? Você vai lá? iu? Você vai lá? Essa é a espécie de a espécie? Esses sãoourpois Dekana Ser cá é minha периоде Eu acho que você dialogue Agora você vai me dizer Eu digo que é ministério Eu não sou orar E não sou eu,ty southern Você não souandés Eu estoy agradecendo Se fure Vous Suede O здоровgue, querida? Se tivermos. Se não tiver mais pele, uma negou pra isso ira. Quando é Wikipedia, vais nas baúas para a porta. Aqui você deixa o que diz isso... Se tivermos uma grande pausa. Começou-me, eu não sei se você vai olhar como ele? Você volte já? Ei, não sei se você... Ele está na sua mulher. Essa é a sua mulher. Eu vou falar que você chiste a mulher. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar que você veio aqui. Você desde aqui? Eu entendi aqui, é Eu vou te falar com você. Eu falo que você veio aqui. Uma coisa errada que vocês forem me orientam. campo-b Reports, férias reforçando osinos. Temos um problema não qu Surha?... Só uma aventura... ou fumar voi. Agora gente começa tudo... Ele mandaure em uma ули MINUTHI. Vamos ver como vocês entusem? Sabe como, quem escond Seca declara é um problema! Isso em pir號 da selecta! é a minha maioria que eu quero viver ai meu filho o ly locking 或im daqui eu quero ver mas eu não lembro A chance de ouvir Eu posso dizer que os dois são fulfilled você melhor eu diria Vou ligar aqui! Quem é está aqui? Dia começa na minha casa. Ou é que nem se vê que nós estamos nesses que cair. Ele está aqui na minha casa. Não tem um bispo. Sim. Sim. Aí você está dizendo... O que ele vai me ajudar a usar a me oferecer. É o que você vai te dizer! Se inscreve no nosso canal! Não se vê. É o que eu falo! É o que você está no nosso amigo aqui mas. Nossos anos atrás. Nossos anos atrás na minha casa. Por que você está aqui? Eu acho que quando eu tenho Eu não sei o que a coisa é só Porque Deus potes precisar Eu não sei o que é Eu não sei o que eu, mas o que é o que é Eu não sei o que é Se você não tem nada Eu senti a dizer na rua Eu appeared Você tá falando Eu não sei E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau! Me dá conta de vencer. Que ele fica com os 19º. He me disse não. Tá? Tchau! E aí! Eu vou te ver! Eu vou te ver. Nu, eu vou te ver você. Eu vou te ver seus filhos. E aí 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 Pois há não. Você está mal por alguém que fez isso? Por que não há alguém? Vocês estão fazendo algo. Não há dinheiro. Você está comendo? Eu não quero falar. Agora você queira. Na sua brat HIV, você vê obrigada. Deus te e, Deus te e, Deus te e, Deus te e. Deus te e, Deus te e, Deus te. Eu estou te e. Deus te e, Deus te e. Deus te e, Deus te e a Deus. Eu te e, Deus te e. Você tá reuniting comigo, utilityira aplicação, a técnica do que fosse você partir. E quem vai ou vai pouvoir ir embora se diz onde tiver tes v pirassaduras? Quero que é isso?! Vamos estar depois doida de rapazes! Não assim! Você está a ser que eu estou fazendo! Não. Nossa Senhora você não vai pro A7ô. Consegue retriwa os livros deols dealo. O que é pra mim? O que é isso 2008? Tô umebduto com o Dustado Konion no� inside어요. Ele trazia com a sua família... Meu Deus me fez dominar... Ele quer o Irinto, assim vez ele para a minha vida. Oi, eu vou acompanhar com today. Oma! Ah, vamos lá. Ah, é meu filho, é bom assim! Ah, é bom, é bom! Vamos lá! Por isso que vocês estão aqui? Vocês estão aqui no assurdo? Ei, esse o filho, não tem que fazer? Porque vocês estão aqui no assurdo. Nós estamos aqui no assurdo. Vocês estão aqui no assurdo. Eles estão aqui no assurdo. Eu espero que você tenha um abraço para o mesmo. Ou você pode ter um abraço? Eu acho que é isso. Sem nada mais uma informação que isso aqui se faz para não. Eu acho que vocês são cunha dos bairros, são as pessoas que as pessoas que estão aqui. Vocês estão jogando a essa outra coisa. Estávamos de mim com isso. Estão que estão aqui um prazer? Não sei. Mas uma pessoa está tirando para trás. Para ficar um prazer e guardado. Eu vou ficar agora. Você sabe se não me resguntei que, mas eu vou deslumas de banho curta, não me diz pra cá. Você vai se para pra cá. Eu vou deslumas aqui, vem vingos com o meu mesmo. Eu vou fazer com você. Eu não sei se não, né? Eu vou deslumas aqui. Eu quero fazer isso... Eu quero fazer isso aqui... Porque eu quero fazer isso... Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso... As escondidas... Não, não vou fazer isso... Eu quero fazer isso... Mas isso é assim. O que é isso? Você vai começar. Vai para o seu corpo. Vai para o seu corpo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você tem que me pôde. Você vai me dar uma palavra. Você vai te dar uma palavra? Você vai te dar uma palavra? Você vai te dar uma palavra? Não faz isso. Se você irá me dar uma palavra. Você vai te dar um cinema? Você vai me dar um filme? Você vai. O Cucu Seguo Muni Seu Mipanejai Samai